Ah No clima nem bala o som Tamo aí vou ganhar mais paz Tirado e tirado meu sangue Civic prata modelo automático Verdura beira mar Onde tu mutua É o conforto do Iate Em Ilha Bela Ubatuba Chega de amizade falsa né Acho bom os feriadeiros Tá ciente, chai, DJ ruivo Do estúdio pro Brasil inteiro Profissão de MC né moleque Com muito orgulho Ela visto ao comentou Olha os picados do bagulho Camarote e noite boa A hora é VIP tá no clima Mas o que chama atenção É a fragrância da Libra Estelina Pisante da mão da Mizuno Casando na vila de nave Chega roubando a cena Não é nossa prioridade Que bolso na esquerda só de 100 Olha a bolde, olha o refrão Tá no giro DRU No clima da ausentação Bolso na esquerda só de 100 Olha a bolde, olha o refrão Tá no giro DRU No clima da ausentação Vai ser a noite toda Que ela tá de boa Junto com os amigos Vai zoar a porra toda Vai ser a noite toda Que ela tá de boa Junto com os amigos Vai zoar a porra toda No clima nem bala do som Tamo aí, vou ganhar mais paz Tira de girar mil 100 Civic, prata, modelo automático Apertura, beira-marra Onde tumultua Até os confortos do iate Em Ilha Bela, Ubatuba Chega de amizade falsa, né? Acho com os verdadeiros Tá ciente, chai, DJ ruivo Do estúdio pro Brasil inteiro Profissão de MC, né, moleque? Com muito orgulho Ela visto o comentou Olha os picados do bagulho Camarote e noite boa Agora é VIP, tá no clima Mas o que chama atenção É a fragrância da Libra Estelina Pisante da moda, misuno Casero na vila de nave Chega roubando a cena Não é nossa prioridade Que bolso na esquerda só de 100 Olha a bolde, olha o refrão Tá no giro DRU No clima da ausentação Vai ser a noite toda Que ela tá de boa Junto com as amigas Vai zoar a porra toda Vai ser a noite toda Que ela tá de boa Junto com as amigas Vai zoar a porra toda 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 A porra A porra toda Obrigado.